A CIDADE NO BRASIL Pedro S.O. 28A, primeira, segunda vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foram dias, foram anos Foi a sorte apodrecida Dentro da roda da vida Sinto eu os gozinhos Lembranças da minha vida Perdei-me, sei-me, vens de pó Bem me chamam Pedro S.O. No me dihado da partida No me dihado da partida No me dihado da partida Momento e nova partida